Olá meus amigos e amigas, sejam todos bem-vindos ao canal Edson Leite e JL. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Tudo legal? Então maravilha! Se você ainda não é inscrito, inscreva-se porque é de graça, você não paga nada. Não esqueçam de ativar as notificações do canal para você receber os vídeos em primeira mão. Me sigam em minhas redes sociais, o meu Instagram e o meu Facebook, o link está na descrição do vídeo. E lembrando que todos os domingos às 9 horas da manhã tem vídeo novo aqui no canal. E você que está assistindo esse vídeo agora e também é inscrito aqui no canal, Não esqueçam de dar aquela dedada bem gostosa no like. Tá ok meus amigos e amigas? Muito obrigado! E para assistir esse vídeo, façam o seguinte. Pegue a sua fanta laranja e o seu biscoito traquina sabor chocolate e um salgadinho dorito sabor pizza para assistir esse vídeo bem comido. Então meus amigos e amigas, vamos agora assistir o vídeo. Pois é meus amigos, a Record Analógica no satélite Staron D2 na sua antena parabólica desligou o seu sinal, o sinal analógico tá pessoal, o sinal digital na banda C ainda continua ativo. É só você ir lá sintonizar na frequência 3876 vertical, symbol rate 75000. Tá lá rodando bonitinho em HD. Já o seu sinal analógico né, já encerrou. Agora os canais analógicos na parabólica, eu acho que está em média de 14 canais. Está aí sintonizando os canais analógicos da parabólica, estão com uma qualidade boa aí, uma qualidade quase digital. Então a Record encerrou seu sinal no último dia 30 de março. É gente, tá começando as grandes emissoras a desligar o sinal, depois vai começar a desligar o USBT, aí a banda, aí quando desligar a Globo, o povo vai abandonar de vez o receptor analógico. Então gente, se você tem sua parabólica aí, troque, use aí um receptor da Vivences, o VX10, olha aí um ótimo receptor. Eu recomendo a vocês, ou se não um Bedinsat, você pode usar muito bom também o Bedinsat BS9900S, ou se não é o Sysat Max 5. Você pode usar aí um desses receptores na sua antena parabólica, para ter o sinal digital do SBT, da Globo, da Band, de ótima qualidade, alta definição. Só trocar o receptor, não precisa trocar a parabólica não, tá pessoal? Muito melhor aí, deixar na banda C, né? Porque banda KU, gente, é uma tranqueira, que basta o tempo ficar nublado, fica travando os canais. Então eu não recomendo botar a banda KU não. Bote se for num lugar que tem interferência 5G na capital, mesmo assim eu recomendo botar um filtro 5G, né, com seu LNB, um LNB com filtro. Mas se mora no interior, ainda tá legal aí a banda C. Troca o receptor por um digital, e você vai ter os canais com qualidade digital na sua parabólica, muito melhor que os analógicos, tá? Poucos canais. Eu desliguei meu receptor analógico, desde quando o canal da Polishop, né, foi pro sinal digital, né? Aí já desliguei meu receptor analógico, né, o Elsys que eu tenho, esse receptor aí, né, esse aí é o que minha mãe usava. E agora tá um receptor digital da Elsys, né, o SatMax ETRS36, que eu coloquei ali. E tá muito melhor, gente, do que usar um receptor analógico, né? Já passou o tempo, foi bom, ótimo os tempos aí que a gente sintonizava aí os canais, 33 canais, 30 canais, agora tá ficando pouco, tá, com 10 canais aí, grandes canais saíram, Cultura, Record News, já foi Shoptime, Polishop, e aí saiu na Record, quem gosta de assistir futebol no Campeonato Paulista, aí complica. Então você tem aí sua antena para a boca, vá em uma loja da sua cidade, ou no Mercado Livre, tá muito barato, um receptor da Bede Insate aí, o C.E. de Quipo, R$150, no Mercado Livre. A um preço sensacional isso aí, ó. Tá muito barato, de uns tempos pra cá, que cheguei até a pagar R$250, R$300 num receptor. Mas hoje, o dia de hoje tá muito barato, gente, não precisa ficar chorando aí. Vocês gastam dinheiro com bobagem aí, comprando cerveja da Heineken, fazendo farra, churrasco, e não quer comprar uma coisa que você vai usar, usufruir para toda a sua vida aí, ó. Bede Insate BS9900S, o melhor receptor SAT HD regional do Brasil. O receptor mais completo, com tecnologia HEVC H265. E ainda mais um receptor que entra automaticamente os canais da banda KU, com a função NIT, sem precisar fazer busca de canais, ser aquele transtorno, um aparelho que entra tudo automaticamente, de cada canal que é adicionado na banda KU. E sem sofrimentos algum com bugs, como outros aparelhos por aí. Receptor Bede Insate BS9900S, um aparelho muito compacto. Cabe na palma da sua mão, com entrada USB, uma entrada HDMI, uma entrada P3, que é pra saída de áudio e vídeo. E também conexão de antena e fonte externa. Além do mais, acompanha também um controle remoto inteligente. Um controle sensacional pra você ligar e desligar sua TV, aumentar e diminuir o volume, e acessar a entrada da sua TV. A Bede Insate totalmente é sensacional, espetacular, mandando muito bem em seus aparelhos receptores. E sem falar também na sua antena Banda KU, um espetáculo de antena maravilhosa, muito bem acabada, lindo design, e de ótima qualidade pra sintonizar seus canais da Banda KU, que é uma excelente antena, que só a Bede Insate faz. E além do mais, receptor Bede Insate BS9900S, vem com cabo HDMI incluído, e também com cabo P3 RCA, que algumas marcas aí não vêm com este cabo, vem muito mal um cabo HDMI. A Bede Insate é muito completa, envia pra você um cabo também P3 RCA, para que você não gaste procurando cabos por aí por lojas, não tenha dor de cabeça, ela já manda pra você gratuitamente um cabo P3 RCA. E claro, também com uma fonte externa, olha que sensacional aí, se der problema na fonte do seu aparelho, não precisa levar pra assistência técnica, passar transtornos, demoras, dias e dias para fazer manutenção. Com a Bede Insate, você não vai ter esse problema, porque se der problema na fonte, só ir numa loja, e adquirir uma nova fonte externa, que seu aparelho vai funcionar, tranquilamente, embora que essas fontes aqui, são super duráveis, de qualidade, você pode retirar do aparelho, pra fazer a limpeza, e fazer a manutenção, sem estar aquele negócio de cabo pendurado ali, que é muito chato, aqui você despluga o cabo do receptor, e pode fazer manutenção, fazer a limpeza, sem aquele transtorno de cabo longo pendurado. Isso só a Bede Insate faz. Então, Edson, como eu faço pra adquirir, esse receptor da Bede Insate? É muito simples, amigos e amigas, só ir até o site da AFC Distribuidora, o link está na descrição do vídeo, aqui está o contato, vai lá, entre em contato no WhatsApp, ou no site, adquira o receptor, entre em contato lá, fale com o grande amigo, Maicon, que ele vai fazer um precinho especial, pra vocês aí, se você é, vendedor, lojista, em qualquer lugar do Brasil, a AFC Distribuidora, envia pra qualquer lugar do Brasil, com precinhos espetaculares, sensacionais, gente, então, você que é lojista, e também é vendedor de receptores, técnico, antenista, entre em contato com a AFC Distribuidora, e adquira aí, o melhor receptor do Brasil, Sática de Regional, que é o Bede Insate BS9900S, coloque aí um receptor digital, que você vai ter, uma qualidade mais sensacional, que você vai dizer, poxa, eu devia ter colocado, esse receptor aqui, há muito tempo, né, há muitos anos aí, que a imagem incrível, linda, são até 80 canais, gente, é muito mais canais, aí você vai ter TV Brasil, que não tem na loja, da Record News, você vai ter aí, Sinal da Globo, da sua região, vai ter SPT, vai ter Band, Rede TV, esses canais aí, qualidade digital, com esses ótimos receptores, do que ficar aí, perpetuando, nesses aparelhos, analógicos, né gente, muita gente ainda usa isso aí, brincadeira, mas ainda usa, o pessoal não quer largar, o pessoal não quer sair, da zona de conforto, e por isso, mantém ainda, esses receptores, analógicos ativos ainda, Amigos e amigas, quero apresentar para vocês, um novo receptor, com a maior tecnologia, do Brasil, que é o receptor, Vivences, um receptor, via satélite, para você assistir, mais de 60 canais, sem mensalidade, e sem assinatura, é isso mesmo galera, sensacional, mais de 60 canais, em Full HD, totalmente, em alta definição, repito, sem assinatura, e sem mensalidade, a Vivences, traz esse aparelho aí, sensacional, muito compacto, bonito, de alta tecnologia, é isso aí amigos, com receptores da Vivences, você terá acesso, a mais de 60 canais, através dessa mini parabólica, olha que maravilha, sensacional, sem precisar de internet, sem consumo algum, na sua rede de internet, na sua casa, é só você conectar, o receptor, nessa mini parabólica, que você terá acesso, a todos os canais, sem assinatura alguma, e sem mensalidade, tudo em alta definição, canais como Globo, SBT, Band, Record, Rede TV, TV Aparecida, e também, o canal da CNN Brasil, é isso aí gente, isso, sem assinatura, sem mensalidade, por toda a sua vida, e ainda mais gente, a Vivences, tem a garantia expressa, você não vai ter aborrecimentos, com assistência técnica, dor de cabeça, se der algum defeito, basta entrar em contato, com a Vivences, que tem o melhor suporte, do Brasil, que ela vai te enviar, um receptor novinho, totalmente gratuito, sem custo algum, com a garantia Vivences, é assim, você recebe um receptor, novinho, da Vivences, e ainda mais, será estendida, a sua garantia, é isso gente, isso só a Vivences faz, e também, você pode ativar, seu receptor, através do WhatsApp, pelo QR Code, e você pode acessar, ao mesmo tempo, dois satélites, o B1 da Sky, e o Starone D2 da Claro, que terá uma grade, ampla de canais, que é sensacional, e repito, sem mensalidade, e sem assinatura, ainda mais, a Vivences, tem o melhor suporte, do Brasil, qualquer dúvida, ou problema, entre em contato, com o suporte da Vivences, está aqui ó, a Vivi, vai lhe atender, e prestar, todo o serviço, e atendimento, que você precisar, de imediato, um atendimento, e um suporte, mais rápido do Brasil, que somente, a Vivences tem, meus amigos, então, é uma marca, que eu confio, que abraço, e recomendo, a todos vocês, que me seguem, a todos os amigos, do Brasil, e amigos e amigas, você pode adquirir, esse receptor, pela distribuidora, MegaSat, é uma distribuidora, que é aqui, de Caruaru, qualquer cidade, da região, Recife, ou Petrolina, tem, uma MegaSat, e você pode, pedir em qualquer lugar, do Brasil, uma loja, com preços sensacionais, adquira lá, o seu receptor, da Vivences, vou deixar aqui, tudo na descrição, nos comentários, que você, pode entrar em contato, e adquirir, o seu receptor, ou kit, com a mini parabólica, e o receptor junto, isso, você vai adquirir, o equipamento, e não vai ter, assinatura, e mensalidade, alguma, que é, o receptor, da Vivences, Vivences, tecnologia, e cuidado, para a sua casa, mas como eu falei, quando começar, a desligar a Globo, o pessoal vai mudar, não vai querer sair, não, eu quero assistir a Globo, ainda, a Record, ainda, talvez, alguns vão, ainda sair, talvez, mas tem uns vão dizer, ah, não assisto a Record mesmo, estou nem aí, eu tiro pelo sinal digital, o pessoal aí, quando bloqueia, codifica o sinal Record, aí, tem aquela desculpa, eu não assisto, a Record mesmo, estou nem aí, né, outros não, que absurdo, codificar, não pode, porque, isso aí é um sinal aberto, mas como é sinal via satélite, a gente tem que, fechar, codificar mesmo, para não haver pirataria, em outros países, países vizinhos, então, por questão aí, de direitos autorais, as emissoras, codifica o sinal via satélite, só é aberto, liberado, sinal HF, mas, via satélite, qualquer emissora, não é obrigada, a manter aberta não, os canais pequenos, ainda mantém, TV Aparecida, Rede Vida, mantém aí, seus canais, funcionando aberto, mas, quando é grande emissoras, a Record, a Band, a Globo, a história é outra, né, que transmite futebol, evento esportivo, Olimpíadas, Copa do Mundo, e campeonatos, brasileiro, paulista, isso aí, a distribuidora de sinal, né, a distribuidora dos direitos autorais, não vai gostar de, esse sinal vazando em outro país, então, o jeito é codificar, então, vai aí, numa distribuidora, Mercado Livre, e adquira aí, um receptor digital, gente, você pode ir até na loja da sua região, Magazine Luiza, ou Casas Bahias, no Eletrônica, vai encontrar aí, um receptor digital, mas, se for no Mercado Livre, melhor ainda, você vai pagar mais barato, porque, tem loja aí, que dê pena você, enfia a faca, cobra aí, 500 reais, só no receptor simples, que você compra aí, por 150 reais, na internet, você pode comprar na internet, até no site, da Magalu, Casas Bahias, aí, pede pela internet, aí, está um receptor que tem aqui, aí, é o 7100 da Centro Digital, esse meu Elsys, analógico 2.0, esse receptor aí, antigo aí, 15 anos, e, já, fez seu papel aí, durante muito tempo, esse receptor já foi desativado, já há muito tempo, já, já há uns 6 anos, por aí, agora, está sendo usado um receptor da Elsys, com seu sinal digital, tem um Vivences, tem um Bidinsat, e aí, esse Elsys, estou usando aí, no dia de hoje, então, amigos e amigas, quero apresentar para vocês, esse sensacional Satlink, da Vivences 5260, para melhorar, e ficar, totalmente sensacional, o seu apontamento, para a antena, via satélite, banda K, ou banda C, e também, para a antena UHF, com seu sinal terrestre, esse aqui, é um Satlink, espetacular, com garantia expressa, se der problema, você terá, um novo Satlink, novinho na caixa, sem precisar, ir à assistência técnica, porém, não valerá a garantia, se for em causa de mau uso, ou queda, mas, se for defeito, em alguma peça, você receberá, um novo Satlink, e também, esse Satlink, liga aqui, sintonizar o sinal terrestre, digital, via satélite, medidor de espectro, é um aparelho, gente, magnífico demais, e também, faz instalação, de câmera de segurança, olha, muito completo, tem aqui, conexão USB, conexão AV, entrada e saída, liga aqui, para uma chave seletora, você pode, carregar aqui, pela fonte, para carregar, bateria de 3000 amperes, conexão USB, para atualização, também, faz leitura de arquivos, pendrive, músicas e vídeos, e aqui, do outro lado, você terá conexão externa, de energia, para conectar, alimentação, de algum outro aparelho, e de câmera de segurança, um Satlink, super completo, também aqui, com tripé, para sustentar, na mesa, Satlink Vivences, a Vivences, fez uma parceria, com a Satlink, trouxe um Satlink, completo, que é totalmente, híbrido, para você, sintonizar os canais, UHF terrestres, e via satélite, com conexão AV, entrada e saída, também, conexão HDMI, muito bom, para você, instalar a câmera de segurança, e aí, a chave, para você, ligar e desligar, o Satlink, e aí, entrada para o carregador, de bateria, entrada USB, para atualização, de software, e também, para acessar arquivos de vídeo, com lanterna traseira, o alto-falante, para sair o áudio, dos canais, um Satlink, totalmente, completíssimo, você instala, câmera de segurança, também, canais UHF, via satélite, e essa entrada, você vai, conseguir, energizar, uma câmera de segurança, outro equipamento, uma conexão, aí, de 12 volts, muito bom, que ele funciona, também, como power bank, e, um teclado numérico, com as funções, do Satlink, muito simples, de mexer, e, uma tela, de qualidade, Full HD, excelente, Satlink, completíssimo, teclas macias, de fácil acesso, aí, as funções, DVB-S2, né, para canais digitais, via satélite, banda C e KU, e, SDB, para canais UHF, terrestres, medidor de espectro, para configurações, já de mídia, você ler, música, ou arquivos de vídeo, filme, no Satlink, através da entrada USB, e, você pode configurar, fazer busca de satélite, bateria, muito durável, de 3 milhampéres, dura, muito tempo, é uma bateria, bem durável, e, um preço, muito acessível, que só a Vivences tem, pela Vivences, você compra esse Satlink, pela metade do preço, de um site qualquer, aí, ou de outros anunciantes, e, com a Vivences, é muito mais barato, você vai pagar, aí, no máximo, 900 reais, por esse Satlink, até o momento, pode atualizar o preço, mas, é um preço, muito barato, você pode parcelar, pagar via Pix, muito completo, é muito raro, você encontrar um Satlink, assim, com preço, muito camarada, super completo, e, é um Satlink, recomendo para você, instalar sua antena parabólica, via satélite, antena TS UHF, vai ser mamão com açúcar, vai ser um serviço, feito com qualidade, e precisão, não instala antenas UHF, as cegas, com Satlink, você vai ter, um serviço, de ótima qualidade, para antenas UHF, vem com uma ótima caixa, aí, para você guardar o Satlink, vem com capa, protetora, com alça, Vivences, tecnologia, e cuidado, para a sua casa, é incrível, gente, por isso, eu recomendo, o novo Satlink, da vivência, não se acomode, saia da zona de conforto, e adquira, já, o seu receptor, com qualidade, de sinal, digital, você vai ter, muito mais canais, se quiser, você pode, aí, adquirir qualquer marca, a marca, da sua escolha, que você preferir, e sintonizar, os canais, você vai ver, vai se encantar, com a imagem, imagem linda, vai pegar, qualquer TV, TV de tubo, TV a válvula, manivela, carvão, a lenha, pode sintonizar, aí, que, vai ser uma imagem linda, de encher os olhos, gente, você, nunca mais, vai querer saber, de sinal analógico, você, vai ver, no primeiro momento, você vai dizer, nossa, eu deveria mesmo, ter entrado, mudar, para os receptores digitais, há muito tempo, que a imagem é linda, como eu falei, de encantar os olhos, dos receptores digitais, outras funções, aí, pode gravar, programação, pode pegar, e zapar os canais, com uma lista, colocar na sua ordem, que preferir os canais, e, assistir tranquilamente, na parabólica, banda C, com tempo nublado, não vai cair, com chuva, não vai travar, com tempo nublado, é a banda C, assim, na parabólica, banda C, que valorizo, não, não ficar com esse marketing, aí, de banda KU, que é antena bonitinha, pequenininha, fácil de instalar, mas, o tempo nublou, sai travando os canais, então, na banda C, mesmo aí, com tempo nublado, ou chovendo forte, maior toró, o sinal, vai ficar ali, firme e forte, você assistindo, bonitinho, o seu futebol, então, é isso aí, amigos, que eu tenho a dizer, a recorda, analógica, desativa o sinal, e agora, está no sinal, digital, da parabólica, É isso aí, meus amigos e amigas, este foi mais um vídeo, aqui no canal, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, porque é de graça, você não paga nada, não esqueçam de ativar as notificações, para você receber os vídeos, em primeira mão, me sigam em minhas redes sociais, no meu Instagram, e no meu Facebook, o link está na descrição do vídeo, e lembrando, que todos os domingos, às 9 horas da manhã, tem vídeo novo, aqui no canal, e você que está assistindo, esse vídeo agora, e também é inscrito, aqui no canal, não esqueçam, de dar aquela dedada, bem gostosa, no like, está ok, meus amigos e amigas, muito obrigado, fiquem todos com Deus, até a próxima, e valeu! E aí 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 E aí